Essa turma aí não aguentava mais. 90 dias sem ver o time do coração. Aí é judiar, né? Ainda mais para um torcedor tetracampeão e cheio de confiança. Com certeza a gente está animado e a gente espera aí ver o Leão levando esse título aí, mais esse título para a casa. O Penta é uma coisa inédita para o Fortaleza, para a sua história. Então, todo jogo é uma decisão. A última partida oficial do Fortaleza foi contra o Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, pelo Campeonato do Nordeste, há exatos três meses. E acredite se quiser, na estreia pelo estadual, havia gente aqui no estádio que sequer havia nascido naquela época. Maíra, apenas três meses de idade. Primeira vez dela no estádio para torcer pelo Papai Bismarck. E o começo foi difícil. Difícil de acreditar que o Fortaleza perdia gols incríveis, como esse, com o Vinícius. Agora, mais difícil ainda foi ver o Tiradentes fazer 1x0 com Ribinha. O garoto Vinícius perdeu outro gol feito. Aí, o Paizão resolveu. Meio sem querer, é verdade. Mas, Bismarck abriu o caminho para a virada. No segundo tempo, o volante Regis, que jogava improvisado como zagueiro, deu a vitória ao time do Pissi. Aliviou o torcedor. Apesar da pressão do Tigre. Fizemos o primeiro gol e vacilamos ali o jogo já, acabando já. Não podia ter tomado aquele gol ali. Mas, nossa equipe jogou bem. E eu acho que não mereceu a derrota, não. Tiradentes 1, Fortaleza 2, para a alegria dos milhares de tricolores no estádio e da família Bismarck. E isso aí é o fruto do trabalho na semana. Eu dou graças a Deus em dar essa menina tão especial, a menina de ouro. E que ela continue dando alegrias para mim. Deu alegria e deu sorte ao Bismarck. É a primeira vez no estádio.